. Tá filmando o Jucão! Da hora, velho! Cadê o Rafael pra pegar o cachihidei? Bacu! Bacu! Tá muito mole a mesa? Tá muito mole? Nossa senhora! Só antes é cantar parabéns e tirar daqui. Espera aí, é melhor vir a mesa. Se pôr dentro da caixa, não é grande for, pôr, vai pôr. A hora de tirar foi e mostrar. Oi, como vai? Nossa, mas é bonita, hein? Né? Olha que bonitinha, olha que bonitinha. Bonitinha. Como é que é o nome, hein? Faltou uma letra. Ah, não, Rafael, ah, eu tô bem, só tenho um eu, é Rafael? Rafael, ah? Codomo a Rafael? Não tinha codomo na mãe, tipo está? Rafael, Rafael. 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 Como é que é? Como é que é? Ah, não. Rafael. 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 Ah, coreano. Rafael. Falomo. O doco. Ah... O nanoco é Rafael, ela. Fácil é... E é, né, como é? Rafael. Ele é... E é... E é, e é... A água, a água. Eu vou filmar derrubar o bolo, hein? Minha mulher tava doida atrás do Cê, cadê o Juca, cadê o Juca? Só coloca na hora de cantar o parabéns mesmo, né? O que é isso? O que é isso? Obrigado.